Deus Criou Deus Criou Deus Criou Deus Criou Deus Criou Muito enormes, tico-ticos e pardas E quando terminou, olhou muito bem E viu que tudo era muito bom Jesus ficou feliz por tudo que fez E os anjos cantaram amém E os anjos cantaram amém E os anjos cantaram amém